Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje, atendendo a um pedido especial de uma amiga no canal, a gente vai mostrar as quatro formas diferentes que podemos utilizar a borra de café. Hoje de manhã eu tomei aquele cafezinho, peguei essa borra de café, deixei secando no sol, secou bonitinho e agora a gente está com esse resultado aqui, gente. A nossa borrinha de café, que eu vou mostrar para vocês aqui no meu Pomari Horta, como a gente pode usar esse negocinho aqui para favorecer muito de nutriente as nossas plantas e às vezes até afastar as pragas. Vamos dar uma olhada? Mas antes de qualquer coisa, dá seu like, vai, ajuda muito, deixa lá o joinha. Se inscreve no canal quem não for, a gente tem muito vídeo aqui interessante, gente. Muita coisa, quase 200 vídeos, cheio de dicas para vocês. Quem quiser começar, é só assistir os vídeos do Pomari Horta em Vasos, que vai conseguir aí dar um pontapé bom inicial na sua horta. Vamos lá? A primeira forma mais interessante que eu entendo para utilizar a nossa borra de café, é nos minhocários. O ideal é incorporando aos poucos no minhocário ou na composteira a borra de café, tá gente? Vai misturando assim, que as minhocas adoram o consumo de café. Além de tudo, o café faz com que as minhocas acelerem a reação. Então, na composteira, é muito mais interessante você utilizar a borra de café do que qualquer coisa. Além de fornecer os nutrientes, ainda acelera a reação e a produção do seu húmus. Você vai ter o húmus muito mais rapidamente, tá? Então, coloque o café aí, misture na sua reação, que vai dar muito certo para você. A segunda forma de se utilizar a borra de café, é como adubo líquido. Você pode transformar esse pozinho, num adubo interessante, para fornecer uma quantidade razoável de nitrogênio, tá? Eu gosto de utilizar no nosso adubo líquido, que eu já mostrei aqui para vocês como fazer o adubo líquido completo. Aquele que vai casca de ovos, vai casca de mexerica, casca de banana, utilizar ossos. É um adubo completo. Tanto que ele fermenta, ó, esse aqui está fermentando. E dá para utilizar normalmente esse adubo, tá? Você faz e pode utilizar aí por um mês. Eu gosto de utilizar nas proporções que eu já marquei. E vou deixar até o link agora, passando nesse quadrinho que aparece em cima aí. Enquanto eu estou falando para vocês poderem fazer o adubo líquido completo. Se vocês quiserem fazer um adubo só de borra de café, vocês podem fazer. Ele vai fornecer uma quantidade de nitrogênio, como eu já te falei. Fósforo tem bem pouquinho e potássio tem muito pouquinho mesmo. Mas, dá para você fazer. Você coloca 20% desse pó da borra do café, já seca, em 80% de água, tá? Então, por exemplo, só para ficar bem claro. Você vai usar 100ml de borra de café para 500ml de água. Ou 200ml de borra de café para 800ml de água. Sempre 20% de borra de café. Você vai deixar fermentando, igual esse aqui. Vai abrindo todo dia para sair o gás, ó. E ele vai misturando. Depois de uma semana você pode usar e você pode usar por um mês inteiro, tá? Esse adubo. Isso aqui nada mais é do que uma evolução mais completa que eu estou mostrando para vocês. E que eu já mostrei em alguns vídeos. Mas vocês podem usar o adubo de borra de café apenas. A terceira forma de se utilizar, gente, a borra de café. Essa borra aqui eu acabei de... Eu fiz de manhã. Deixei no sol para secar. E agora eu estou... Eu usei de manhã. Eu tomei um café de manhã com ela. E agora eu estou já fazendo vídeo para vocês. A terceira forma é como repelente de formigas. Por exemplo, você tem um canteiro aqui. E você quer que não venha formigas, caracóis, lesmas. Ele afasta tudo, viu gente? Ele é muito interessante também, nesse sentido. Aí o que você faz? Você pulveriza perto das suas plantas, em volta das suas plantas. Para não deixar com que as lesmas apareçam aqui. As formigas, ele afasta. O único defeito desse método é que em pouco tempo o efeito some. No começo dá super certo. E depois parece que vai sumindo. E você já não tem mais o mesmo resultado. Afasta também animais como gatos. Geralmente eles não gostam muito de fazer as necessidades e revirar lugares com borra de café. E nesse caso também ele ajuda a suprir o nutriente. Porque fica aqui no vaso, vai regando, vai misturando na terra, vai degradando. E vai também misturando e ajudando aí a fortalecer o seu canteiro. Outra coisa, para quem está plantando vegetais que ficam submersos, que ficam embaixo da terra. Você pode misturar a borra de café no começo do plantio. Antes de fazer o plantio, para preparar a terra, tá gente? Você mistura essa terra aqui, essa borra de café na terra. E você já vai aportar os nutrientes, além de manter o solo um pouco mais aerado. A borra de café tem essa propriedade de ajudar a deixar o solo aerado. Então, fica super legal para você depois plantar uma batata doce, uma batata, uma beterraba, uma cebola. Um legume que precise de um solo aerado e muito fértil, tá bom? Então, essas são as quatro formas mais interessantes de se utilizar a nossa amiga borra de café, tá? As outras formas, eu deixo para vocês aí me falarem. Quem tem outras formas de se utilizar aí, vão dando as dicas aí para o povo. E a gente está aqui, sempre compartilhando conhecimento. Esse vídeo eu fiz porque uma amiga me pediu. Fala assim, Junior, põe aí quais são as formas que você gosta de usar. Então, eu já dei aí todas as minhas dicas possíveis, tá? Quem gostou desse vídeo, dá aquele like. Se puder, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. A gente está aqui sempre fazendo vídeos para vocês. Sempre pensando em vocês e vendo os comentários de vocês aí, fazendo vídeos para sanar as dúvidas. Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.